Hoje é lança fãs, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Esse baile tá uma uva, tem mulher, nós tem fortuna e o R7 vai convocar As novinha que é tarada, pá vem aqui dançar pelada enquanto nós vai sarar Ela tava com vergonha, foi só fumar maconha e ela entrou na brisa Uma foi dançou de quatro, a outra dançou de lado, sarrando no chão a piriquita Kika, 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 rebola e depois desliza, kika, kika e me excita Ela senta, 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 rebola em câmera lenta, assim os vagabundo não aguentam Kika, 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 rebola e depois desliza, kika, kika e me excita Ela senta, 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 rebola em câmera lenta, assim os vagabundo não aguentam Assim o R7 não aguentam E me excita Ela senta, 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 rebola em câmera lenta, assim os vagabundo não aguentam Assim o R7 não aguentam Assim o RG não aguentam Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tamo junto, tá ligado